Vamos dar uma volta no vídeo de hoje, porque eu quero te falar sobre prosperidade, dinheiro, rentabilidade. Talvez já tenha acontecido com você, eu já passei por isso, e eu achava que estava certa. Conhecimento é libertador. Mas antes de entrar no vídeo, já se inscreve no canal, aciona as notificações, curte e se prepara para assistir esse vídeo até o fim, porque isso é praticamente uma aula, e quem sabe você esteja cometendo esses erros do mesmo jeito que eu cometi lá atrás. Já aconteceu com você que quando você estava numa crise, estava sem dinheiro, e aí você começou a pensar em uma série de coisas que poderia fazer para ter mais dinheiro. E olha só o que acontece na nossa mente. Um problema financeiro, que seja, seja ele qual for, não importa a natureza, um problema financeiro. E a sua cabeça, a sua mente, fica dizendo assim, você não vai fazer nada? Você vai ficar aí esperando? O que é que você faz? O que é que você vai fazer para resolver? Fora quando as pessoas não estão te ligando, não estão te cobrando, e não estão lembrando você que tem uma dívida ou que tem algo para pagar. Essa é a pior parte. Às vezes o problema de estar devendo ou estar com alguma situação financeira não é o fato de não ter dinheiro ou de estar em escassez. O pior é a sensação que você tem, é a sensação que a gente tem quando as pessoas ficam ligando, quando as pessoas ficam lembrando disso tudo. Mas veja bem onde eu quero chegar. Quando a nossa mente fica cobrando, nós nos cobramos também, e aí a gente para e pensa assim, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para resolver? Será que eu vendo alguma coisa? Será que eu trabalho mais? Será que eu peço um empréstimo para o banco? Um empréstimo para pagar outro empréstimo? Coisas do tipo. E aí a justificativa que nós damos para nós mesmos por essa falta de confiança, por esse medo, seja lá o nome que for, geralmente essa desculpa é, ah, eu quero ajudar. Ah, eu quero ajudar. É a maneira que eu tenho de ajudar, é a maneira que eu tenho de ter uma solução, de resolver um problema mais rápido. E isso não ajuda em nada, muito pelo contrário, isso só atrapalha. Essa sensação de que eu estou ajudando é falsa, você não está ajudando, você está piorando. E essa ajudinha, que óbvio, a sua mente pensa que está ajudando, ela acha racionalmente, ela dá essa desculpa de que isso é bom, de que você só quer ajudar. Mas na verdade, esse querer ajudar, sabe o que que é? Ele tem um nome. O nome é jeitinho. Você quer dar um jeitinho na situação, você quer dar um jeitinho naquilo que você está vivendo. Para sair de uma crise, para sair do sufoco, para sair do aperto, não importa. Para sair do quê? É o jeitinho. Brasileiro geralmente dá um jeitinho para tudo. E obviamente isso não é uma cultura muito boa. Somos famosos no Brasil por causa do tal jeitinho brasileiro. Mas aqui eu não estou falando do jeitinho brasileiro, eu estou falando daquele jeitinho que geralmente nós queremos dar. Porque a nossa mente diz que eu quero ajudar. Ah, mas eu estou fazendo isso para ajudar. E essa ajuda, na maioria das vezes, atrapalha. Atrapalha bastante. Lu, então o que eu faço nesse caso? Eu devo deixar, eu devo esperar, eu devo fazer o quê? Não fique procurando como é que você vai sair de um problema. Fator principal. Se você tem um problema, não é do nada, não começou do nada, não aconteceu do nada, algo causou esse problema. Então analise aqui. Se algo causou esse problema com a sua mentalidade de escassez, não é na mesma mentalidade que você vai sair disso. Pelo contrário. E cada vez que com essa mentalidade de escassez, com essa mentalidade de limitação, você fica encontrando maneiras para dar um jeitinho, cada vez mais você piora o seu caso. E ao invés de ajudar, você atrapalha. Aquele momento em que você poderia relaxar, ficar um pouco mais tranquilo, ter um insight, ter uma inspiração, resolver de fato o seu problema, você não vai conseguir resolver. Por quê? Você está procurando um jeitinho. Você está querendo enfiar o dedo lá onde você não é chamado. Ao invés disso, confie mais em você. Confie que as coisas vão se resolver de maneira mais fácil. Procure soluções mais fáceis. Mas procurar soluções não é procurar um jeitinho para resolver. Porque esse jeitinho não vai resolver o seu caso. Só vai piorar. E vai causar talvez outro pior ainda. E isso desencadeia uma sucessão de problemas que não te levam para lugar nenhum. Então, não fique dando um jeitinho quando o problema é sério. Busque soluções. E a solução não é dar um jeitinho, vender aquilo, desvestir um santo para vestir outro, arranjar um empréstimo para pagar outro. O negócio é mais profundo. Confie mais. Não procure resolver o problema. Procure soluções. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Ah, e manda esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que precisam receber essa mensagem, que precisam receber essa informação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.